Eu percebo quantas coisas modificaram, assim. Eu tô mais calma, Fran. Eu tô mais centrada. Eu tô me sentindo mais bonita. Você tá me sentindo mais bonita? Ai, obrigada. Eu tô me sentindo mais feminina, né? Então, assim, esse resgate, eu costumo dizer que me resgatou mesmo. Foi muito importante eu ter conhecido, assim, o feminino, né? Mesmo trabalhando com a constelação. É porque tem muitas vertentes na constelação, né? A gente tem que estudar mesmo, tem que aprofundar. E aí eu vi o quanto eu tava desconecta desse lado do feminino, desse equilíbrio do masculino e do feminino. E me despertou esse ano mesmo, assim, porque eu vinha nesses estudos, né? E ficava me questionando, mas tá acontecendo alguma coisa que eu não tô conseguindo perceber? E mesmo eu fazendo trabalhos comigo, assim, eu sentia que tava, sabe? É como se eu tivesse que perceber algo, que é essa questão do feminino mesmo. Quando aconteceu essa questão do corona, assim, eu dei graças a Deus que foi, assim, uma bênção, porque foi onde eu te conheci. Eu tava escutando também pelo Instagram, você falar muito sobre as mulheres, sobre a questão das mães, né? Sobre o impacto que isso tem na nossa vida. e é como se aquilo despertasse, né? Se eu virasse uma chave e pensei, peraí, deixa eu olhar pra isso. E foi assim, Fran, eu tinha pedido pro universo, falei assim, meu Deus, me ajuda a encontrar alguém ou alguma coisa. E você apareceu no Instagram e eu fiquei devorando, ficava escutando os seus vídeos, um atrás do outro. Eu falei, gente, essa menina tem um poder, ela tem algo assim que eu falo. Ela fala umas coisas que entram, né? Que a gente vai percebendo e foi isso que aconteceu. Foi bem isso, né? Foi uma transformação, eu vou dizer, pra mim foi rápida, Fran, porque é como se... Eu não sei explicar. Alguma coisinha aconteceu aqui dentro que eu me senti muito melhor.